Dados da cidade de Mato Grosso, só nos seis primeiros meses, Oliveira, foram registrados 8.866 acidentes, caso em que as vítimas perderam suas vidas, sofreram lesões corporais, danos materiais. Se considerarmos o número de mortos no trânsito, são quase 390, uma média de duas mortes por dia. Em 2022, foram 565 mortos. Afinal, por que tantos acidentes de trânsito? Principalmente em Cuiabá e Vazia Grande. Quem vai trazer para a gente detalhes sobre isso é o repórter Daniel Santos. Na tela. A tentativa de atravessar a avenida movimentada em cima de uma moto termina em acidente fatal. Cenas como essa de mortes no trânsito se repetiram 39 vezes em Cuiabá, 19 em Vazia Grande, nos primeiros seis meses do ano. Desespeito às leis de trânsito e imperícia de condutores sem o básico para dirigir, a habilitação estão entre as causas de acidentes. Condutores, infelizmente, aqui em Cuiabá, na nossa Baixada Cuiabana, eles dirigem aí, alguns deles, com imprudência, com imperícia, com falta de atenção e desrespeito às normas de trânsito. Acabam aí cometendo diversas infrações, fazendo ultrapassagens em pontos que não devem, entrando em faixa em momento inoportuno, realizando passagens pela direita, sem ter um campo de visão adequado. Muitas das vezes atravessando o canteiro, né? Para atravessar para outra via e acaba aí colidindo com outro veículo e gerando acidente. Em Vazia Grande, a Guarda Municipal registrou mais de 470 acidentes entre janeiro e junho. Cuiabá e Vazia Grande somam 660 mil veículos que dividem espaço em vias estreitas, com problemas de sinalização, estranguladas com obras do BRT, por exemplo. Avenidas Miguel Sutil, arterial de Cuiabá. Historiador Rubens de Mendoza e Fernando Corrêa são chamadas de áreas quentes, com o maior número de sinistros. Em Vazia Grande, FEB, que nos horários de pico recebe cerca de 5 mil veículos. Trânsito carregado, ausência de cautela, maior a probabilidade de acidentes. Nós orientamos aí que os condutores, eles venham respeitar as leis de trânsito, bem como a sinalização viária que é implementada aqui em Cuiabá, que não realize ultrapassagens aí em locais que não se deve ultrapassar, respeita a sinalização de trânsito e siga o trânsito conforme ele flui, respeitando todas as normas, todas as placas, todas as indicações aí e não ultrapasse o limite de velocidade estabelecido aí, até porque também é um dos maiores causadores de acidentes. A gente está vendo, por conta dos congestionamentos, uma falta de paciência, uma falta de amor ao próximo muito grande. A gente tem que combater isso e fazer com que a violência no trânsito, ela diminua. A gente tem que combater Irum analyze do около 20 minutos. A gente tem que comba a violência no trânsito. A gente tem que aproveite se liberar.